O senador Luiz Carlos Reis assinou o requerimento de urgência para o PLS 166 de 2018, que altera o Código de Processo Penal e restabelece a prisão após condenação em segunda instância. Reis e outros 37 senadores já assinaram o pedido para que este projeto entre na pauta do plenário. E foi instalada no Congresso Nacional a comissão mista que vai discutir a reforma tributária. Reis faz parte deste seleto grupo de deputados e senadores. O texto base será a proposta de emenda à Constituição 45 de 2019, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, com complementos da PEC 110 de 2019 no Senado Federal. A comissão mista que analisa a MP 907 de 2019, que reformula a Embratur, presidida pelo senador Luiz Carlos Reis, aprovou o plano de trabalho apresentado pelo relator deputado Nilton Cardoso Jr. A medida provisória age em três áreas. Isenta a cobrança de direitos autorais para execução de músicas em hotéis e embarcações. Modifica a Embratur, transformando-a de empresa em agência. E afeta o SEBRAE, que teve mais de 19% das suas dotações retiradas para favorecer a nova Embratur. Reis participou de uma discussão sobre as hidrovias gaúchas, promovida pelo Sindicato dos Depósitos, Distribuidores e Comerciantes de Areia no Estado do Rio Grande do Sul, o SIN de Areia, e pelo Sindicato da Indústria da Mineração de Brita, Areia e Saibro do Estado, SIN de Brita. Participaram entidades, empresas, órgãos governamentais e parlamentares. Um plano de recuperação das nossas hidrovias está sendo executado pela Administração das Hidrovias do Sul, órgão vinculado ao DENIT. Em audiência com o Diretor de Gestão e Projetos no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Daer, engenheiro Sivuri Sarte, Reis discutiu a aprovação do projeto de construção e ampliação da ponte sobre o rio Guarita, entre os municípios de Dois Irmãos das Missões e Redentora. Outro assunto foi a elaboração, análise e aprovação do projeto de construção da ponte sobre o rio Passo Fundo, entre os municípios de Campinas do Sul e Ronda Alta. Reis participou da abertura oficial da colheita do arroz em Capão do Leão. O evento foi organizado pela Embrapa e FederArroz. O Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% do arroz produzido no Brasil. E o jantar de início da 36ª Cavaldada do Mar foi em Torres. Esta foi a primeira vez que um senador gaúcho participou do evento, que está no Guinness Book, como o maior encontro festivo de cavaleiros e amazonas do mundo. Reis destacou a valorização da cultura e a união entre o litoral e as demais regiões do Estado. O Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 15 bilhões para o pré-custeio da safra 2020-2021. Os recursos servem para financiamento das lavouras de soja, milho, algodão-café, arroz e cana-de-açúcar. Reis destacou que a quantia vai ajudar o produtor a planejar a safra. E o senador esteve com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, ANP, Marco Antônio de Almeida Martins, para discutir a inclusão de Osório, novamente, como um dos municípios beneficiários de royalties do petróleo. Reis também intercedeu sobre o assunto com a ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal. Nós fomos recebidos pela ministra Rosa Weber, eu e o prefeito Abrão, estivemos lá com a ministra Rosa Weber, que foi bastante sensível a essa questão e que agora ela vai se ater à questão e vai procurar revisar a decisão que ela tomou recentemente, prejudicando enormemente o município de Osório. Portanto, é uma boa notícia para Osório. Legenda Adriana Zanotto